Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, espero que sim! Hoje para o nosso café da tarde eu vou estar fazendo um bolo de cenoura. Esse bolo é muito fácil e também fica muito gostoso. E agora que está começando o friozinho aqui no Japão, nada melhor do que um bolo de cenoura para a gente tomar um café da tarde, né? Então vamos lá começar a receita? E para essa receita eu vou precisar de quatro ovos inteiros, uma xícara de 250 ml de óleo, uma xícara e meia também de 250 ml de açúcar, 280 gramas de cenoura picadas, duas xícaras e meia de farinha de trigo já peneiradas e uma colher de fermento para bolo. Então vamos lá começar a receita? Então no liquidificador eu vou acrescentar os quatro ovos, o óleo e o açúcar. E vou bater um pouco. E depois que bater um pouco eu vou acrescentar as cenouras. Eu vou colocando as cenouras e vou batendo. Vou colocar de pouco e vou bater de novo. E depois que bateu bem, eu vou misturar com a farinha que eu já tinha deixado peneirada aqui, né? Então vai colocando na farinha e vai mexendo. Vai misturar bem. E depois que você misturou bem a farinha, você já pode colocar o fermento e vai misturar de novo. Mexer bem de novo. E olha gente, como que a massa fica, tá vendo? Olha, fica linda, né? Aí você vai colocar numa forma untada. E vai levar ao forno a 180 graus por mais ou menos uns 40 a 45 minutos. E depois de 45 minutos de forno, olha como ficou o bolo, ficou lindo, né? Agora eu vou esperar ele esfriar pra mim fazer a cobertura. A cobertura, gente, eu vou fazer de ganache de chocolate. Eu vou derreter o chocolate com creme de leite pra cobrir o bolo. Então vamos lá? Esperar ele esfriar um pouquinho. E pra cobertura, gente, eu vou colocar uma vasilha com água no fogo pra esquentar, porque eu vou fazer em banho-maria. Eu vou derreter o chocolate. Mas vocês podem fazer também no micro-ondas. E pra fazer essa cobertura, eu vou usar uma caixinha de creme de leite. E aqui eu já piquei quatro barras desse chocolate, ó. Eu usei esse aqui. Mas você pode usar qualquer um chocolate ao leite. Da sua preferência, tá? Então vamos lá? Eu vou deixar primeiro a água esquentar pra fazer o banho-maria. E agora que a água já esquentou, eu vou desligar. Aí na tigela eu vou colocar o creme de leite. E aí eu vou colocar na água. Aí você pode colocar todo o chocolate. E vai mexendo até ele dissolver. Façam. Vocês vão ver. As crianças aqui adoram. Todo mundo gosta. Tá vendo? Ele vai derretendo. Vai virar um ganache. Aí a gente vai cobrir o bolo. Aí tem que mexer bem até ele dissolver por completo. Pra uma caixinha dessa de creme de leite, eu uso 400 gramas de chocolate. E olha que lindo que ele vai ficando. Tá vendo, ó? E olha, gente, como ele ficou. Tá vendo? Derreteu tudo, ó. Derreteu um ganache. Agora eu vou desenformar o bolo pra colocar sobre o bolo. E olha, gente, eu já desenformei o bolo. Olha como ficou lindo. Agora eu vou fazer uns furos assim no bolo que é pro cobertura penetrar no bolo. Com o auxílio de uma faca, né? Você vai fazendo assim, ó. Vai furando o bolo. Porque daí no meio do bolo vai ficar... A cobertura vai penetrar. Aí depois que furou bem o bolo, a gente vai colocar a cobertura. E vamos espalhar assim bem. Espero que todos tenham gostado da receita. Gente, se gostaram, não deixem de se inscrever no meu canal. Dá um joinha, compartilhar com os amigos. E ativar o sininho. E depois que eu cobrir o bolo, eu vou colocar chocolates granulados. Bastante chocolate granulado. E olha, gente, como ficou o bolo. Ficou lindo, né? Agora eu vou esperar as crianças, as pessoas chegarem pra tomar o café. E vou arrumar a mesa pra gente tomar o café da tarde. Espero que todos tenham gostado da minha receita. Muito fácil, né, gente? Muito gostosa. E aí, pessoal? Gostaram da receita? Espero que sim. Gente, esse bolo fica muito gostoso. As crianças adoram. Façam que vocês vão gostar. E não deixe, gente, de se inscrever no meu canal. Dá um joinha e compartilhar com os amigos. E até uma próxima receita. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti